Música Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã E já está aqui comigo o vereador Marcos do PSOL Marcos, bom dia, seja bem-vindo Pela primeira vez ao nosso programa O Melhor da Manhã Bom dia, Batalha, é uma satisfação estar aqui de volta O nosso bom dia aos telespectadores da TV Gazeta Do programa O Melhor da Manhã Estamos aqui à disposição para fazer esse debate E trazer informações de qualidade aos nossos telespectadores E os telespectadores da TV Gazeta Marcos, vamos abordar o tema sobre política nacional Política nacional, local Mas antes disso, vamos fazer um balanço aí Desses seus quatro anos como vereador aqui em Natal Olha, Batalha, primeiro para iniciar Quero dizer que foi, eu considero uma experiência muito rica Ter sido vereador de Natal Porque muitas vezes a gente vê a coisa de fora Faz uma análise Mas essa análise nunca é tão completa Como você estando dentro Uma coisa é você ver um motor funcionando Perfeitamente com o seu escapamento E a outra coisa é você estar dentro do motor Saber como é que as engrenagens funcionam Como é que é feito a lubrificação dessa máquina Para ela ter o desempenho ou funcionamento que tem Dentro da Câmara Municipal Eu confesso a você que Apesar da experiência riquíssima Eu também saio com algumas decepções Decepções, primeiro Porque, vendo de fora Eu sabia que era muito ruim A nossa representação E o nosso modo de fazer política Mas chegando dentro da Câmara Municipal Eu constatei que é muito pior Então, se hoje o político profissional E quem legou essa política Que hoje nós temos no país Temos no nosso município Ele é muito mal avaliado Se o povo tivesse a experiência De ver por dentro Com certeza era coisa Para nota zero Ou nota no máximo dois Então, assim Nesse aspecto foi muito importante Essa nossa participação E foi também importante Porque nós não nos enquadramos E nós não sucumbimos Ao modo, tá certo? Nefasto E do balcão de negócio De política suja Que existe nesse país Tentamos, pelo contrário Combater Fomos nós Junto com a professora Eleica Com a professora Amanda Gurgel Que denunciamos O esquema dos cargos fantásticos Da Câmara Municipal do Natal Tentamos mudar O sistema de Recesso Fazendo com que o parlamentar Tivesse apenas 30 dias de férias Infelizmente não foi aprovado pela Câmara Tentamos Apresentar medidas Que mudassem o funcionamento da Câmara Que o vereador Tivesse mais Vamos dizer Presente Produzisse mais Infelizmente isso não foi aceito Porque mexe com o velho modo De fazer política E as pessoas que estão lá Se locompletando disso Tirando vantagem desse sistema Não querem abrir mão Então nesse aspecto Foi muito positivo Quer dizer que foram 4 anos de multa luta Nós Fomos os recordistas Na Câmara Municipal De apresentação De emendas Ao orçamento A LOA Lei de orçamento Lei anual De orçamentária Fomos Recordistas Da LDO Lei de diretrizes orçamentárias E também do PPA Plano puro e anual Então foi o vereador Que mais apresentou emendas E emendas importantes Para o município E até pioneira Por exemplo Como a que prevê A construção De dois hospitais Da terceira idade Do nosso município Que não existe Emendas Como a que visa Reequipar E ampliar O serviço Neonatal E pediátrico De nossa cidade Emendas Como a construção Tá certo Recurso para a construção Da casa-abrigo Da mulher Vítima de violência A que prevê também Recurso Para a construção Da casa-abrigo Do público LGBT Vítima de violência E abandono Tá É A emenda Que prevê A ampliação E a entrega De no mínimo No mínimo Por ano De 30 Títulos De propriedade E de escritura Pública Dos imóveis De Natal Resolvendo um problema Grave Da nossa cidade Que é 70% Dos imóveis Irregulares Natal tem 70% Isso quer dizer o que? De cada 10 imóveis De Natal 7 não tem Título de propriedade E escritura pública E nós apresentamos O projeto Na Câmara Municipal Projeto pioneiro De nossa autoria Esse projeto Foi aprovado Por unanimidade Em primeira e segunda discussão Infelizmente O governo Carlos Eduardo Vetou E a Câmara Municipal Manteve o veto A bancada Que votou Favorável Nas primeiras votações Entendeu? Votou a favor do governo E tirou do povo Tá certo? Que seria Talvez A única conquista Tá certo? Boa Esse ano Para a população natalense Que teria Condições De acessar Preços baixos A preços Adequados Tá certo? A realidade Da nossa população Não é a escritura Pública do seu imóvel Mas também Além deste Projeto Nossa autoria O projeto Que prevê A implantação Dos crematórios Públicos municipais Nossa cidade Também Projeto pioneiro Também um projeto Que prevê A implantação Do sistema De defesas Tá certo? Da ponte Nilton Navarro Aqui Em Natal Se você não sabe Batalhar Ponte Nilton Navarro Desde que foi inaugurada Até o ano De 2000 Até agosto De 2016 Agora Já tinha havido 54 práticas De suicídio Lá naquele equipamento Nós temos Estatística De outros países Por exemplo A Golden Gate Nos Estados Unidos Que quando foi inaugurada Houve até cerca De mil Suicídios Por dia As pessoas É logicamente Que o suicídio Você não resolve Apenas com isso É uma doença Tá certo? É um problema Multifatorial Ou seja Vários fatores A questão social A questão psíquica A questão Familiar Uma série De outros fatores Mas se você dificultar O único ponto Que está sendo utilizado Para essa prática Colocando um sistema Que Põe Obstáculo A essa prática Você pode amenizar Muito isso Lá na onde Foi implantado Caiu de mil Por ano Para cerca De quatro Seis por ano É de nossa autoria Também o projeto Que prevê a isenção Para Aquelas pessoas Ou a família Que tenha doadores De órgãos e tecidos A isenção Da taca de sepultamento Muitas famílias Pobres Às vezes Quando Ocorre Um falecimento Muitas vezes Não tem condição De arcar Com as despesas E você não sabe O cemitério Cobre uma taxa De cento e poucos reais Para o sepultamento Então É de nossa autoria Também De nossa autoria Também o projeto Que Regulamenta A profissão Dos camelôs E ambulantes Em nossa cidade Outro projeto Pioneiro Que há cerca De duas ou três décadas Se discute E esses Trabalhadores Informais Hoje são Apenas Protegidos Por portarias Que fica Ao bel Prazer Do gestor Ele Desfaz A hora que quer É da nossa autoria Também o projeto Que prevê Uma bolsa auxílio Para as famílias Carentes Que tem Filhos Multigêmeos Você vê uma família De baixo poder Aquisitivo Às vezes Nasce um trigêmeo Quadrigêmeo E o que é que acontece Toda vez Você vê na televisão As pessoas pedindo Fazendo campanha Para ajudar Porque as despesas Realmente são muito altas Tanto com Com alimentação Com leite Com leite Como fraldas Como medicamento Isso aquilo ou outro Então prevê Uma Uma bolsa auxílio Para criança Até seis Ou dez anos de idade Dependendo do caso Esse também Regulamento A questão da matrícula Que os pais Têm direito A matricular Lá numa creche Só Numa escola Só O que acontece Hoje Tem pais Filhos De trigêmeos Que tem um Que é um filho Ou dois filhos Que só tinha vaga Nas quintas E o outro Ficou na cidade Da esperança Então você faz De manhã Um verdadeiro Peripo na cidade Um verdadeiro turismo Na cidade Para poder Decar os filhos Na creche Então É de nossa autoria Também O projeto Que regulamenta A experimentação Animal Ou seja A gente Acabar Na maioria Dos casos Com o uso De animais Como cobaia Nos experimentos Químicos Industriais E científicos Tá certo Então todos esses São projetos Que a gente Legou Para a sociedade Natalense Além desse Tem outros Também Nós também Fizemos Várias auditorias Várias audiências Na Câmara Municipal Do Natal Uma das mais Importantes É que Visa impedir A total privatização Do solo urbano Da Via Costeira De Natal Que tem Interesse político Por trás disso Hoje É ocupado Cerca de 40% A 30% Do solo Mas tem projetos Que prevê A privatização De 92% Isso significa O que? Que você vai perder Praticamente Todo Todo É E qualquer Acesso A Via Costeira De Ponta Negra Se você quiser Ir lá Só se você entrar Para um hotel Para um cassino Como é que eles querem fazer Então tem essas questões Tem a questão Da audiência pública Porque nós discutimos A questão É Do Aumento Do IPTU E a execução Dos imóveis Dos devedores De IPTU Principalmente Do pequeno Devedor Que agora O senhor Carlos Eduardo Aprovou um projeto Na Grão Municipal Do Natal Que prevê Batalha Que o É O pequeno Devedor De IPTU Até R$ 1.500 Vai ser executado A sua dívida Através da rede bancária Ou seja Cobrança administrativa E se ele não pagar Aquele título Que vai chegar Na casa dele Da cobrança O banco Executará o título E ele vai para o cartório E ser fechado No Serasa E no SPC Isso precisa Que as pessoas Inclusive os grandes Devedores Não foram perturbados Mas o pequeno Está na agulha Para ser executado O Marcos O senhor falou O senhor É um vereador Muito ativo Na Câmara Municipal E foi oposição Durante esses quatro anos Do prefeito Carlos Eduardo Alves Como é que o senhor Vê a administração Do prefeito Carlos Eduardo Olha O prefeito Carlos Eduardo Eu costumo dizer Eu já disse aqui A você uma vez Que a gente Tem duas avaliações Tem dois público Quem tem Mais conhecimento Da nossa cidade Entendeu Acha Uma Administração Ou mais do mesmo Tá certo De fraca Para Medíocre Por quê? Porque é uma Gestão conservadora Voltada Para os interesses Da elite Do nosso município E voltado Para os Trades turísticos Para o setor turístico Não à toa você vê Natal é muito linda Muito bem iluminada As ruas Bem conservadas Os canteiros Isso aqui e o outro Mas nos corredores turísticos Na periferia Na nossa Zona oeste Parte da zona leste E principalmente A zona norte É um caos A gente fez agora A campanha Nós temos contato Duas, três, quatro reuniões Por dia Com mais de cem Pessoas E a unanimidade De que Se vive ali Tá certo Num outro Numa outra cidade É uma cidade Onde falta A creche Falta O posto de saúde Vive-se na lama Não tem pavimentação Não tem Drenagem Entendeu Vive-se sem transporte Sem segurança E nos escuros No escuro Então tá incompreensível Que Num aspecto desse Onde mora a maioria Que é na periferia Que existe A precariedade Onde A administração É caótica Que o governo Carlos Eduardo Tenha sido eleito No primeiro turno É, aí eu pergunto Ao senhor Foi eleito Com uma boa votação No primeiro turno E essa população Carente Da classe C, D e E Votaram A grande maioria No prefeito Carlos Eduardo O senhor acha Que o que é que se deu Para essas pessoas Que vivem na precariedade Por causa da prefeitura E votaram Mesmo assim Votaram no prefeito Carlos Eduardo Olha Apesar da reclamação Grande O que eu devo fazer O contato A minha pesquisa É de campo É real Apesar da Grande índice De reclamação Elas Não associa Que este problema Social deles A falta de saúde Educação Transporte Iluminação É culpa Do gestor Tem um outro Fenômeno também Que pesa muito No imaginário popular É a gestão Anterior ainda De Micarla Que foi Desastrosa E isso Traz o que Um pensamento Se a gente Se a gente Inventa De mudar E se a gente Erra E coloca Uma nova Micarla Então fica No imaginário Esse medo E também Um outro Fator É que essa População Pobre Carenta De tudo De tudo Apesar De ela Estar No lixo Apesar De ela Estar Na lama Apesar De ela Estar Sem iluminação Quando ela Anda Na cidade De onde Tudo Vê Que Pelo menos No centro Da cidade Nas áreas Mais nobres Não tem lixo Está bonita Está violando Tudo Ela vai Para a festa Patrocinada Pela prefeitura Ela vê A árvore de natal Ela vê Os monumentos Sontuosos Na cidade Sendo construído Então Isso dá Um imaginário Dela Entendeu Pela falta De politização E acho Um aprofundamento De análise Política Que O Carlos Eduardo É um bom gestor Então Por isso Se justifica Esse descompasso Uma reclamação Tão grande Mas ao mesmo tempo Se reelege Um prefeito Que não é Nenhuma excepcionalidade É o mais do mesmo É o feijão com arroz Que a gente Viva mais de 100 anos Ou seja É a gestão Conservadora Tradicional E elitista Do nosso município Que é dominada Pelas oligarquias Alves e Maia Mais de 60 anos O Marcos Falamos Sobre Sobre O plano local Vamos agora Rapidamente Falar um pouco Sobre a política Nacional Como é que o senhor Tem visto aí Essas séries De medidas Tomadas Pelo governo Do presidente Temer Como é que o senhor E o partido Do senhor Tem visto Tudo isso Primeiro Fora Temer Entendeu Eu considero Eu não considero ele Nosso presidente Para mim ele é um presidente Ilegítimo É um golpista E traidor Traidor Porque ele teve num projeto Com o PT Mais de 12 anos E na primeira oportunidade Que ele teve Por oportunismo Traiu o aliado Traiu o aliado Para virar governo Virar governo Sem ser pelo voto popular E em cima Categoricamente Dito isso Por maior especialista Do país De um crime Que a presidente Não cometeu E um crime Que inclusive Não era crime No máximo Podia ser caracterizado Como Vamos dizer Uma falha Administrativa Mas ele não tinha Entendeu O condão Categórico De se caracterizar Como crime De responsabilidade Então foi um golpe Jurídico Parlamentar E mediático Esses três Setores aliados Derrubaram um governo Legítimo Para hoje Ser Essa Vamos dizer Esse verdadeiro Vendaval De corrupção De medidas Antipopulares E antipopo Entendeu Largando Em cima de mentira E congelou agora O orçamento Entendeu De despesas E investimento Por 20 anos Isso quer dizer O seguinte Que mesmo Batalha Se as receitas Brasileiras Crescerem O país entra No ciclo De crescimento As receitas Dispararem Essa receita Adicional Não pode ir Para investimento Na saúde Na educação No transporte Na segurança Porque está Porque está vetado Constitucionalmente Só pode No máximo Investir Entendeu O acréscimo Da inflação Aí você vê O sistema capitalista Se você tem Uma economia Bem equilibrada No moldes Capitalista Estou falando Se você tem A economia Equilibrada O normal É que você tenha Juros baixos Inflação Baixas Entendeu E uma receita Que faça face As despesas Então nesse caso Se a receita Subir A respeito Aumentar A inflação For baixa Você só vai Aplicar Entendeu O aumento Nas despesas E nos investimentos Apenas o total Da inflação Se a inflação Pôr 12% Só pode aumentar 12% Mas vamos dizer Que a receita Cresça no mesmo período 10% No ano Aqui falando Uma hipótese Então Esses 8% De crescimento Que não vai Para a despesa Vai para onde? Pagar Juro Amortização De dívida E tudo Então É uma medida É puramente Entendeu É que Visa favorecer Um setor Da sociedade Que é o setor Financista O banqueiro O investidor O grande investidor Está rindo na toa Com essa medida Que já tem como segurança Que ele tem o dinheiro Para ser pago O governo Não vai ter Não vai deixar A hipótese De ter caixa Para fazer frente Aos pagamentos dele Enquanto a população Vai ficar com os investimentos E as despesas E as despesas Engessadas Marcos Eu quero agradecer A sua presença Aqui no nosso programa Melhor da Manhã Você fez um balanço Do seu mandato Dos seus 4 anos De mandato Na Câmara Municipal De Natal Deve ter tirado Deve ter tirado as dúvidas Dos nossos telespectadores Deixar em suas mãos O mais novo exemplar O mais recente exemplar Da revista O Poder E que você possa fazer Suas considerações finais Rapidamente Para os nossos telespectadores Gleitos Mais uma vez Eu agradeço O convite Estou sempre À disposição Da TV Gazeta E do seu programa Agora O melhor da manhã E realmente É um programa Que eu me sinto Muito orgulhoso E sempre Muito Agradecido Quando sou convidado E sempre estarei Aqui à disposição Quero finalizar Dizer a todos Desejar a todos Um Feliz Natal Um ótimo Ano Novo Que a gente tenha Um ano Mais feliz E mais Exitoso Mais sucesso Do que esse Que passou Porque Eu considero Que 2006 Deve ser um ano Para ser esquecido Por tudo que aconteceu De ruim E nada de bom Para a população Então Eu aqui quero deixar Um grande abraço As felicitações De Natal E as congratulações Por você Manter esse programa aqui E o nosso Muito obrigado E até a próxima oportunidade Ok Eu que agradeço Nós que fazemos a TV Gazeta Que agradecemos Sua presença Agradeço a sua audiência Que você tenha Uma extraordinária semana Conto com você Amanhã Terça-feira Até amanhã Tchau